Bom, antes de mais nada, eu me sinto muito agradecido, né? Primeiramente a Deus e também, inclusive, as nossas autoridades que julgaram e me liberaram, aqueles que são da sociedade que concordam, muitos me apoiaram, me deram condição de recomeçar. Eu me sinto, antes de mais nada, você perguntou como eu me sinto, muito agradecido, né? Nós que nos convertemos, nos tornamos cristãos, não necessariamente um ex-presidiário é obrigado a se tornar cristão, mas nós que nos tornamos cristãos, nós consideramos que não merecemos, digamos, nada do que nós temos, né? Que nós recebemos tudo pela graça de Deus e que o que nós merecemos é a cruz de Cristo, né? Mesmo aquele que não passou por cadeia, então o meu sentimento maior é de gratidão. E o que eu procuro fazer com isso é tentar, digamos assim, remir o tempo e fazer o máximo que eu puder para poder, de alguma forma, frutificar, fazer alguma coisa positiva, apesar da questão do passado. Então eu sinto também um pouco de sentimento de dívida, que não está muito, né? Teologicamente não seria, porque Jesus já pagou na cruz, né? Os nossos transgressões, nossos pecados. Mas eu sinto um pouco que eu devo fazer alguma coisa, né? Não no sentido de culpa, mas no sentido de aproveitar aquilo que você recebeu e compartilhar. Uma coisa assim, ainda uma devolução, uma obrigação. Você ainda tem essa, vamos dizer assim, esse favor ainda que você deve? Eu sinto isso. Eu me sinto devedor de Deus, assim, de alguma forma. Eu sei que isso teologicamente não está muito correto e psicologicamente talvez a doutora que vá saber dizer. Mas eu me sinto na obrigação de fazer alguma coisa positiva. Com relação a... Que na verdade, né, Guilherme, isso daí todos nós devemos sentir. A gente está pegando situações aqui, mas eu também preciso me sentir isso, entre aspas, uma devedora. Porque a minha obrigação, eu fui resgatada, eu, Carol, e a minha obrigação é fazer aquilo que o Senhor tem me chamado. Então, esse sentimento, você vai compartilhar, mas eu tenho esse sentimento na minha vida. O que não pode ser, na verdade, quando a gente fala assim, é uma falta de segunda chance para mim mesma. Sim. De eu pensar assim, eu errei a ponto, eu não mereço uma segunda chance. Porque isso acontece e a gente vê muito na clínica também. É como se a pessoa disser, assim, eu sou o erro, né? É, eu estou errada e a pessoa não dá uma segunda chance para si mesma. Ela não se perdoa, ela não dá uma segunda chance, que eu acho que não é o caso, né? É, eu não sei, sinceramente, eu não sei analisar e também não, digamos assim, eu não gasto tempo analisando isso. Eu tento fazer o melhor, tento gastar o meu tempo fazendo. A sua pergunta também dizia com relação à sociedade. No meu caso, assim como o caso do goleiro Bruno, né, que foi mencionado, como são casos de repercussão, a sociedade, ela tem a tendência a dificultar essa segunda chance. Até hoje, Guilherme, você se sente num tribunal julgado pela sociedade, tendo se passado aí vinte e tantos anos do acontecido? Não tem como eu não me sentir, porque a todo momento pessoas me julgam, mencionam, a própria imprensa... Você sofre preconceito? Sofro, mas eu não me faço de vítima, nem fico preocupado com isso. Eu não perco meu tempo, mas assim, a realidade é que muita gente, por ser um caso... Ainda tem, não tem esse entendimento. É, por ser um caso de repercussão. Porque também tem uma grande parte que também caminha com você, que está com você... Eu, pra falar a verdade, eu nem me ressinto disso, assim, não fico chateado, porque eu imagino sempre que se eu estivesse no lugar das pessoas, talvez eu fizesse a mesma coisa ou pior, né? Essa questão da atitude cristã, de querer e querer a transformação do outro, querer ver a pessoa dar a volta por cima, digamos assim, não é uma atitude, assim, natural do ser humano. O ser humano, normalmente, ele gosta de ver o outro cair, gosta de ver o outro por baixo, gosta de falar da desgraça alheia, porque de uma certa forma... Agora eu vou puxar pra psicóloga de novo. De uma certa forma, isso causa uma sensação de realização própria. Se eu vejo a desgraça do outro, eu não estou naquela desgraça, então... É uma forma, assim, de até um certo empoderamento aí, que hoje é a palavra do momento, né? É, exatamente. Agora, a questão da segunda chance, né? Estou com o pastor Claudio, que ele é um exemplo pra nós lá na igreja, há muitos anos, né, pastor? 17 anos. É, e nós sempre comentamos até quando vamos pregar pra presidiários, pra pessoas que estão aí, não sei, no caso a gente fala muito com pessoas que estão no vício, que estão no crime, né, tentando resgatar essas pessoas. E o pastor Claudio é um grande exemplo pra nós, de alguém hoje que tem uma atitude cristã, assim, impecável, uma pessoa com um coração muito grande, e que conseguiu, né, pastor, reverter uma situação de vida, uma origem, né? Uma convivência que o senhor teve. E é possível, né? A gente usa muito o seu caso quando a gente vai... Então, conta pra gente o seu caso, pastor. Porque as pessoas querem saber, né? A vida, ela é muito boa, mas... Às vezes a gente entra por alguns caminhos, que a gente acaba fazendo coisas erradas. E o mundo, as pessoas não estão preparadas pra essas coisas erradas. Até porque todos acham que nunca vai acontecer com ele. Comigo eu vivi, desde a infância, a vida errada, a criminalidade, esse tipo de coisa, envolvido nas drogas e tantas essas coisas horríveis. Até o tráfico você fez, Claudio? Sim, sim. Parte da vida, a gente acabou embrenhando pra isso. É, o que a gente sabe, pastor Serginho, é que o pastor Claudio, durante uma certa época, ele até liderou uma parte do tráfico de uma favela conhecida em Belo Horizonte. Eu perguntei porque eu sei. Mas é só pra provocar pro telespectador entender que é possível, vamos dizer, uma regeneração através de uma segunda chance. Sim, sim. E isso a gente vai encontrar em Cristo, né? Eu não acreditava que eu poderia ter uma oportunidade, uma nova chance, uma segunda chance. Sim. Mas ao ser encontrado por Cristo, eu vi que era possível essa segunda chance, essa nova chance. Então, eu me agarrei a isso. Eu estava totalmente num período muito confuso da vida, condenado pela justiça, viciado no crack, devendo os traficantes da época e numa situação muito delicada. Mas ao encontrar com Cristo, foi imputado dentro de mim, ou colocado dentro de mim, essa esperança. Então, ali, de forma inexplicável, eu comecei a buscar essa esperança só em Deus, porque tudo natural dizia contra. Eu tinha processo na justiça, então eu estava abarrado. As pessoas não acreditavam que eu estava viciado no crack. A quem eu tinha pra recorrer, eu estava devendo. Então, tudo estava contra. E assim por diante, a gente foi acreditando nessas palavras da Bíblia, que se torna vida dentro de nós. Continuei caminhando, caminhando, fui ganhando força espiritual e desenvolvendo a vida com Deus. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida bastante transformada dentro da presença do Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.